Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é receita caseira pra pele É um peeling facial caseiro do Dr. Ray Espero muito que vocês gostem Faz muito tempo que eu conheço essa receita Eu vi na televisão mesmo, no programa da Daniela Albuquerque Não sei porque eu não gravei nessa época Mas eu lembrei esses dias e vi o vídeo na internet E resolvi testar e contar pra vocês a minha experiência Dei uma pesquisada e vi que tem gente que já fez, gravou esse vídeo Mas não assisti de ninguém Então não sei se fizeram do mesmo jeito que eu Mas enfim, eu vou seguir direitinho o que ele falou no programa da Daniela Albuquerque E na verdade são duas etapas Uma que é o peeling e depois a segunda que é da limpeza Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu fazendo, mas primeiro eu vou explicar Então com a pele limpa, né? Vocês vão lavar aí com um sabonete específico pra pele de vocês E aí vocês vão fazer esse peeling Parece meio estranho, mas enfim Eu fiz e deu certo, tá? Vocês vão pegar aspirina, né? Que é o ácido acetil salicílico Vocês vão precisar somente de um, tá? De uma aspirina E aí vocês vão amassar ela Dá um pouquinho de trabalho, ela é meio dura Mas somente uma aspirina, tá? E aí vocês vão pegar o suco de meio limão E vão misturar Eu pensei que fosse ficar muito aguado, né? Que não ia ter muita aspirina Mas dá certo sim Depois eu conto o que eu achei, tá? E aí vocês vão passar no rosto de vocês Com um algodão, tá? Esse é o algodão próprio mesmo Que a gente passa pra limpar a pele Vocês vão deixar apenas 10 minutinhos E depois vocês vão retirar O jeito que vocês vão retirar é Com água morna Misturada com um pouquinho de bicarbonato de sódio E também, né? Com outro algodãozinho Vocês vão passar aos poucos, tá? Então esse é o jeito que ele explicou Que eu fiz Vou mostrar aí na prática pra vocês Pra quem não entendeu, né? Porque é mais fácil de visualizar E depois eu conto o que eu achei E aí 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 Se inscreva. 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 Então foi isso que eu fiz. E aí sim eu senti a minha pele mais limpa, macia. O que eu percebi de fato, ele não muda a pele de uma hora pra outra, sua pele não vai rejuvenescer, suas rugas não vão sair, marcas de espinhas não somem de uma hora pra outra. Porém, 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 eu me surpreendi porque a minha pele, ela não ficou tipo, tipo, grosserona e nem fina demais. Ela ficou macia. Foi uma sensação bem diferente. Ficou macia. Ah, e antes que eu esqueça, pinica sim, começou a pinicar, mas é normal, inclusive ele tinha falado nessa entrevista que fica pinicando e depois com bicarbonato também picou um pouco, tá? Assim, nos 10, deixei uns 10 minutos, uns 2 minutos assim com o limão, minha pele ficou um pouco vermelha, mas depois foi sumindo. E depois é normal também o bicarbonato, tanto é que tem algumas pessoas que fazem receita com bicarbonato, até eu já fiz uma vez, e realmente ela pinica, mas não me deu alergia. E assim, é de pessoa pra pessoa, tem que testar mesmo, tá? Mas enfim, minha pele ficou meio que macia. Ela ficou com um viço bonito. Não senti, assim, um efeito do nada, né, gente? Não é uma plástica, mas eu percebi que ela ficou, os poros fecharam e também ela ficou meio que um viço bonito. E algumas marquinhas, dependendo de onde estavam as marquinhas mais claras, elas ficaram um pouquinho mais clarinhas, mas também não é nada assim milagroso, né, gente? Até porque é uma receita caseira, vocês têm que fazer aí toda semana, não é que vocês usam um produto e depois vão usar depois de 50 anos, não é assim, tá? Ele, como ele falou na entrevista, de uma a duas vezes por semana, essa foi a minha primeira impressão. Eu curti bastante, gostei, mas é claro que tem que tomar todos os cuidados, como eu falei, né? Façam à noite e não exagerem, assim, na quantidade. Façam aí nessa quantidade certinha, tá? Como eu falei. E eu, pelo menos, recomendo lavar o rosto com a água normal só depois, tá? E não só com bicarbonato, porque aí eu já achei, não sei, não curti tanto. Pode ser, assim, uma etapa a mais, né, assim, de peeling, mas esse foi o jeito que eu gostei, tá? Pra mim, tá aprovado, muito cuidado, é claro, vai ter gente falar que isso é exagero, não pode, mas essa foi a receita do Dr. Ray, que ele passou na televisão, eu testei e aí é no caso de vocês, tá? Vocês, cada um, é cada um, cada um tem uma pele e aí vocês têm que testar, tá? Não se esqueçam, é claro, de clicar no joinha, de se inscrever no canal, se você tá chegando agora e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Até mais, um grande beijo pra vocês. Tchau!